Minha amizade com iluminati, revelou a verdade Minha amizade com iluminati, revelou a verdade Minha amizade com iluminati, revelou a verdade Oh grande irmão, o que cê tá fazendo aqui? Vigiar e punir, vigiar e punir O papaguino tem que se reproduzir Vigiar e punir, vigiar e punir Oh grande irmão, por que tem que ser assim? Vigiar e punir, vigiar e punir Vocês são gatos, servem pra me servir Vigiar e punir, vigiar e punir Oh grande irmão, isto me fez refletir O que eu faço para eu sair daqui? Oh grande irmão, isto me fez refletir Por que será que eu não saio daqui? A minha amizade com iluminati com iluminati com iluminati O que cê tá fazendo aqui? Vigiar e punir, vigiar e punir O papaguino tem que se reproduzir Vigiar e punir, vigiar e punir Oh grande irmão, por que tem que ser assim? Vigiar e punir, vigiar e punir Vocês escravos, servem pra me servir Vigiar e punir, vigiar e punir Oh grande irmão, isto me fez refletir O que eu faço para eu sair daqui? Oh grande irmão, isto me fez refletir Por que será que eu não saio daqui? A minha piramide não toca na sua imagem Então isso explica todo o seu fracasso A minha piramide não toca na sua imagem Então isso explica todo o seu fracasso Vigiar e punir, vigiar e punir Vocês escravos, servem pra me servir A minha piramide não toca na sua imagem A minha piramide não toca na sua imagem Então isso explica todo o seu fracasso Vigiar e punir, vigiar e punir Vocês escravos, servem pra me servir Vigiar e punir, vigiar e punir Vocês escravos, servem pra me servir A minha piramide não toca na sua imagem 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 A minha piramide não toca na sua imagem